Vargem Grande Paulista Bebeando com amor nosso futuro Neste solo fértil, neste clima puro Vargem Grande Paulista Seu povo é mais amor, sua terra é produção Vargem Grande Paulista Seu leme é liberdade, fé e trabalho As crianças têm apoio e educação Fazem parte do futuro da nação São os filhos deste solo abençoado E que foi em dezembro emancipado Vargem Grande Paulista Seu povo é mais amor, sua terra é produção Vargem Grande Paulista Seu leme é liberdade, fé e trabalho O seu céu é sempre azul e radiante Sua água é sempre clara e abundante Sua terra é sempre verde e produtiva E sua chama do progresso sempre viva Vargem Grande Paulista Seu povo é mais amor, sua terra é produção Vargem Grande Paulista Seu leme é liberdade, fé e trabalho Segue com firmeza o seu crescimento Desenvolve-se com toda orientação Com trabalho, direto e planejamento Para o bem de toda população Vargem Grande Paulista Seu povo é mais amor, sua terra é produção Vargem Grande Paulista Seu leme é liberdade, fé e trabalho Com orgulho todos sentem a conquista E o amor por Vargem Grande Paulista E o amor por Vargem Grande Paulista Todos dizem numa só voz e uma nada Será sempre por todos Amada Vargem Grande Paulista O amor por Vargem Grande Paulista